Pode me dizer quem é você? A gente estudou junto, né? Você é a cara da minha prima. Comemos no mesmo restaurante ontem à noite? Ei, é o Robin. Joalheria Não era pro Robin se encontrar com o instrutor Ed? Por que ele está na frente de uma joalheria? Porque ele vai dirigir o carro de fuga. O Robin não faz ideia de que está sendo cúmplice de um criminoso. Por isso a gente tem que avisar ele. Seja você quem for. O que estão fazendo aqui? Ah, vieram me zoar. Sem superpoderes e sem dirigir, é o que estão dizendo. Eles vão ver. Dobre a direita aqui. Fica calado, Ed. Pode deixar comigo. Crack no volante. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz só porque não quero mais te usar como motorista de fuga. Eu usei você o tempo inteiro e você nem percebeu. Não, eu sabia. Foi por isso que eu não te alertei sobre o demônio. É isso aí. Sou um craque no volante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.